Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games & Limits Galera, vamos dar uma olhada aqui nas promoções, tá? Já entrou em vigor aí a promoção Black Friday Tanto de jogos quanto da assinatura da Plus, né? Vou olhar junto aqui com vocês A questão da promoção, eu vou fazer um pouco diferente do que eu costumo fazer Primeiro que eu não tô naquela conta que eu costumo olhar as promoções porque não tem nada comprado Fica mais fácil, tô na minha mesmo, porque eu vou renovar aqui a assinatura da Plus Que entrou em promoção, né? Fazer da Deluxe mesmo E... aqui eu vou olhar a promoção pra ver como é que ela tá E o que eu achar interessante, eu falo, esse jogo aqui é interessante Eu vou ver se eu acho alguma coisa pra comprar, porque eu vou estar acho que com 30 reais Não sei se tem algum jogo nessa promoção com esse preço Se tiver eu pego, se não tiver eu não pego E o que tiver com preço bacana, mesmo acima dos 30 reais Mas tiver ali com preço bacana Eu vou falar pra vocês, eu vou falar assim, ó Vale a pena, não vale, eu pegaria Tipo isso, beleza? Mas de boa sem ficar falando Jogo tal, 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 preço tal, tal, tal Não vou focar nisso igual era um antigo não, beleza? Das outras vezes não, no caso, né? Hoje vai ser mais de boa Bom, eu vou renovar aqui A assinatura da Plus Fazer... ali tá escrito Premium, mas é a Deluxe, né? As únicas que estão em promoção é de 12 meses A de 3 meses é de 1 mês Não estão com desconto Então eu vou renovar aqui a Deluxe mesmo, né? Ela tá saindo de 389 para 290... caiu para 292, né? Então, vamos fazer aqui Vamos confirmar a compra, né? Deluxe aí, mais 12 meses Agora vai até 29 de novembro de 2023 Processando Aproveitar, né? Porque desde que entrou a nova... A nova Plus É... simplesmente eles não... Não tinham feito nenhuma promoção E... vamos aproveitar agora, né? Que rapidinho Tava demorando lá, processando Eu fiz um cortezinho rápido aqui Mostrar... Que agora tem 30 reais na carteira Botar aqui o... Assinatura, né? Ó, próximo pagamento 29 de novembro de 2023 Ou seja, renovei por mais um ano aí E agora vamos olhar aqui, ó Como é que tá a Black Friday dos jogos, né? Se tá boa, se tá ruim É... vamos botar os filtros aqui Jogo completo Pacote de jogo Edição Premium Que aí fica... Senão vai ficar aparecendo um monte de DLC Ah... Alguns não vão ter como eu ver Porque já tá como comprado Né? Essa edição aqui do GTA V Edição Premium 80 reais 79,95 Vale a pena Vamos ver aqui Se tem algo de interessante Pra eu pegar Não aconselho pegar O Rating Clank Aqui tá caro, né? Tá 146 Aqui o normal E essa edição Premium Aqui que não vale a pena Menos ainda 200 reais Mas eu acho que não vale a pena Um Charter Aqui tá em promoção, né? É... no caso pra mim Vai aparecer como Upgrade Porque eu já tenho a versão de PS4 Então não conta muito Olhar aqui É... o Retorno Tá em promoção Mas lembrando que o Retorno Tá incluído na Plus Extra Né? Tá saindo a 146 Até tá... Até tá um bom preço Né? 147 Até tá um bom preço Mas ele tá na Plus Extra Então é mais vantagem Assinar a Plus Extra aí Pra poder jogar o Retorno, né? Deixa eu ver aqui Continar vendo aqui Eu confesso que até o momento Eu tô olhando Tô achando a promoção Um pouco fraca Aqui tem um bundle interessante Do All Way Out De Stake 2 Lembrando que os dois jogos Tá na EA Então... Acho que é mais fácil Assinar a EA do que Do que comprar Não sei o que você queira ter Na... Na sua coleção É... Deixa eu ver o que mais aqui Sekiro aí Vale muito a pena 137,25 Ele nunca ficou abaixo Desse preço Então... Mas eu acho que vale a pena É... Deixa eu ver outra coisa aqui Tem um bundle aqui Mas eu acho que não vale a pena não Deathloop E o Ghost Warrior Talk Lembrando que o Deathloop Tá... Aqui, ó Tá incluído na Plus Extra Tá até aqui, ó Se ele não tivesse incluído Na Plus Extra É... 99 reais Vamos anotar aqui 99 reais É um preço bom Um preço bom Já tá naquele nível de preço Que vale a pena Investir no jogo Mesmo não sendo um jogo Do meu agrado Mas... Eu acho que 100 reais Ele vale Até o momento Tô achando a promoção Muito fraca Bem fraca Esse Devil May Cry Aqui Pacote Virgil 4273 Como é que é pacote de jogo? Não sei se é um jogo Deixa eu ver aqui A gente bota umas paradas Deixa eu ver aqui Não... Não dá pra saber se vem o jogo Ou se é só um pacote Eu boto pacote de jogo Porque às vezes vem o jogo, né? Então aqui não dá pra saber muito Se o Mortal Kombat aqui 11 Se bem que isso aqui é a versão comum, né? Não é a versão Ultimate Às vezes fica 30 e poucos reais Depende, né? Se você não liga pra ter os bonecos todos Eu gosto de ter todos os bonecos Ter a versão completa É... Os Dark Souls aí Estão em promoção É... Eu não sei se essa versão aqui Vem a versão É... Completa Eu acho que não Tem a... Tem a expansão aqui Tá em promoção também Geralmente esse Dark Souls aqui Fica... Eu não lembro o preço Que esse Dark Souls fica, cara Não lembro agora Mas se ele tiver menos de 100 reais Vale a pena Demon's Souls Tá incluído na Plus Extra aí Caso você queira comprar Tá 147 Então um ótimo preço Vale a pena Mas você acha usado aí Uns 100, 120 reais Então... Tiver paciência Aqui o Dark Souls 1 Fica sempre 89 E o Dark Souls 2 Geralmente fica 30 e poucos reais Vale muito a pena Se tiver esse preço Não tem como eu olhar aqui agora Porque eu tô na minha conta Tô fazendo um... Um vídeo mais de boa, né? Sem ficar falando o preço de tudo e tal Tô indo nas coisas que eu acho interessante Ó... Esse jogo aqui, ó Caso você não tenha o EA Tá sensacional Pra mim Acho que é o melhor jogo aqui De preço aqui É o Star Wars... É... Jedi Fallen Order Jedi Jedi Né? É... É... Edição Deluxe 44,83 de 300 reais Vale muito a pena Se você não tiver o EA assinado aí, cara É um preço aí muito bom Muito bom mesmo Pelo menos no meu ponto de vista Muito bom É... É... O Sonic aqui não dá pra ver Porque tá comprado Acho que não dá nem Se eu botar a edição Deluxe Vai tá como comprado também É... É no mesmo Enfim É... É... O Tony Hawk aqui tá 99 reais Ele sempre fica esse preço Provavelmente a edição Deluxe Deve tá 119 reais Sempre fica 20 reais Mais caro Né? Sempre a diferença de 20 reais Entre... Entre os dois Aqui Né? Ele foi dado na... Caso você não tenha pego Eu te diria que até vale a pena pegar aqui Eu pegaria logo a Deluxe Cara Mas pegar a versão normal também Você vai não ter algumas coisinhas Né? O Batman Arkham Collection Geralmente fica abaixo dos 40 reais Se tiver isso você pode pegar Porque são uns 3 jogos da série Arkham Muito bons É... Caso... Né? Você queira comprar Ele tá 40 reais 39 e pouco Acho que vale a pena O Kena Ponte dos Espíritos Tá 107,45 Ainda acho que tá um pouco caro Mas... Já dá pra... Já... Você já começa a pensar Que vale a pena Porque o preço dele normal É 214,90 Então bem interessante Guardiões da Galáxia Também tá disponível na Plus Extra E tá saindo a 105 reais de 300 Vale a pena Vale a pena Mas ele tá incluído na Plus Extra Se você tem a Plus Extra Não tem por que Comprar o jogo A não ser que você queira na sua coleção Outro jogo que tá com um preço bem interessante É o Alan Wake Remaster Saindo aí a 50 reais Né? Hum... Deixa eu ver o que é mais interessante O Doom Eterno Pô, o Doom Eterno Tá um pressão, cara Tá saindo a 50 reais Cara, de 200 reais Eu posso dizer que vale muito a pena Porque eu joguei Eu platinei o jogo Jogaço 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 É um jogaço Deixa eu ver aqui Outra coisa Esse coletâneo da Capcom Daqui tá muito caro ainda Né? Que jogo é esse aqui, velho? Ah, é o Gul'dan Alguns tá meio bugado aqui A imagem, velho Caso você não tenha Nenhum Tomb Raiden Nem o 2013 Nem o Rise Nem o Shadow 99 reais nos três Nessa coletânea aqui É sensacional Porque elas também Vêm com a edição É a edição definitiva De cada um Ou seja O Shadow Porque tem todas Aquelas DLCs Vai tá incluído ali 100 reais vale muito a pena Caso Ou então Caso você não tenha Alguns dos Tomb Raider Né? Assim Vamos imaginar que você tenha Por exemplo O 2013 E não tem os outros dois Vale muito a pena Agora Se você não Se você tem o Shadow Por exemplo Né? Eu acho que não vale a pena Se você já tem o Shadow Os outros dois Você consegue comprar bem barato E não vai valer a pena Pagar 99 reais Por esses dois O que eu quero dizer Aí já vale a pena Comprar separado Mas caso você já tenha O 2013 Que é mais comum De todo mundo ter 99 reais por esses dois Aqui E principalmente Pro Shadow Todo completo Ainda vale a pena Vale muito a pena O Mortal Kombat XL Também Tá 29 reais Aqui São todas as DLC Vale muito a pena Mas ele já ficou mais barato Ele já ficou 23 reais Não é só o menor preço Não O Devil Inf Eu acho que eu peguei A menos de 20 reais Esse jogo aqui Né? Mas geralmente Ele fica baratinho Mesmo Né? O Doom 2016 Geralmente Fica abaixo Dos 20 reais Né? Não dá pra ver aqui Porque já tá comprado O Resident Evil 2 Ele geralmente Fica aí Abaixo dos 80 reais Agora, né? Apesar de que É edição deluxe Edição deluxe Geralmente Fica uns 80 reais Mas vale muito Realmente Não achei nada Aqui de interessante Que eu possa Comprar com 30 reais Né? Tem um Just Cause 4 Aqui é 32,98 Tá barato O O Dust Rally 5 Já foi dado Na Plus Tá bem bugado Tem dois aqui Eu não usei aquele Bug de pegar ele de graça Eu peguei ele quando foi dado Na Plus Mesmo Né? Deixa eu ver aqui Tá saindo a 59 E 98 de 300 Se você não tiver Se você não tiver pego Ele vale a pena Far Cry 3 Aqui Cara Eu peguei a 12 reais Mas geralmente Ele fica 30 e pouco Né? Se tiver o primeiro preço Que eu falei De 12 reais Vale muito a pena 30 e pouco Eu já não sei se Ainda vale a pena Porque é um jogaço Mas aí é mais fácil Tu pegar ele junto Com o Far Cry 5 Né? A edição deluxe Lá do Far Cry 5 Caso você não tenha Nenhum Nioh Não tenha pego Nem os que deram Na Plus Que eu acho difícil Né? 125 reais Por 4 jogos Do Nioh Se bem que Eu acho que Esse aqui é só O Nioh 1 É só o primeiro Não É o Nioh Remaster Completo Deixa eu ver aqui É só o primeiro Nioh Não é a Collection Não A 120 e poucos reais Não sei se vale a pena É mais fácil Você pegar A mídia física Que tá 100 e Tá abaixo Desse preço aí Que eu olhei Tá Tá menos de 120 reais Na Amazon A Collection Vem com o Nioh 1 e 2 E Versões PS4 PS5 Tá Promoção Muito Fraquinha Velho Bem fraca Mesmo Tem aqui O conjunto De jogos Lego 40 reais Tá um preço Muito bom Esperava mais Dessa promoção Aqui Cara Eu esperava mais Tarsad 3 50 reais Muito fraco Nossa É uma das poucas promoções Que eu não consegui Aproveitar Absolutamente Aproveitei Nada Nem absolutamente Nada Não aproveitei Nada 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 O Contra Tá 37 E 37 Mas aí foi dada A versão Ultimate Na Plus Cara Se você não tiver Vale a pena A única coisa Que eu acho negativa No jogo É o mapa Que tanto o mapa Pra você se guiar Quanto o cenário Do jogo Né Ele é muito igual Você se perde Com facilidade É uma merda Cara Promoção Que Decepcionante Escaça Fantasma Aqui 31 e 22 Mas Né Enfim Eu achei fraco Não sei vocês Aqui Se vocês Tiverem Dicas Ó Tem esse Need for Speed Hot Pro Esse aqui Por 20 reais Eu passei por ele Só vi agora Eu acho que vale a pena Já tô até pensando Em pegar esse Vou dar uma olhada Na gameplay Depois Porque eu nunca vi Gameplay dele Pra ver se eu Se eu pego Eu não vou comprar Agora não Vou esperar Porque eu olhei De repente O preço Não tinha visto Que ele tava Tão barato Né Então vou dar uma olhada No gameplay Depois pra saber Se eu compro Ou não Eu compro em off Mesmo Né Bom pessoal Enfim Essa é a promoção Eu esperava muito mais A mais se tratando De uma Black Friday Por exemplo Aqui Esse GTA Tá 150 Mas Tá saindo a 99 reais Nas americanas Ou Acho que na Amazon Também tá 99 Então Não acho que vale a pena Não Enfim É Bem fraco Bem fraco Bem fraco Mas Diga nos comentários Se você tiver aproveitado Alguma coisa Ajuda o pessoal aí Com dicas aí De jogos Que você acha interessante Deixa o like Compartilha se puder Vira membro do canal Pra tá dando aquela Força extra aí Beleza Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis